...poro no Japão entre 28 de agosto e 1º de setembro. Esse é o regulamento do Grand Prix, que passou de 16 para 20 seleções. A levantadora Matienko, 32 anos, 1,82m. Ela é canhota. Danilins faz o levantamento, pra Gabi, tava baixa pra Gabi, Matienko. Bola tá no alto. Cocheleva, bola brasileira de novo. Tome bola pra Gabi, o bloqueio tá pesado em cima dela. Gabi é um atacante, baixa, de 1,79m. Ponto da Rússia. O ataque brasileiro não está tendo eficiência contra o bloqueio russo. Realmente, você enfrentar um bloqueio alto como esse, olha, gente. Observe que a Gabi tentou entrar com o braço um pouco mais lento, aí não dá pra passar na frente do bloqueio das áreas. Sai pra fora, roda a seleção brasileira. Zé Roberto, no primeiro tempo, ele falou duas coisas muito importantes. A primeira, que a levantadora, Matienko, ela com a bola fora dela, não chegando na mão dela, ela levanta de manchete. E outra, pra ficar de olho na grande jogadora, na oposta, na Goncharova, porque ela tem a oportunidade de virar na última hora o ataque dela. Matienko faz o levantamento pra ela, pra Goncharova. Tá em jogo, o Brasil defendeu. Dani Lins passando pra quadra da Rússia. Deixa que eu deixo. Foi muito inteligente a Dani Lins. Ela passou na infiltração, a levantadora tá no fundo, ela vem pra rede pra fazer um levantamento. Ela faz essa infiltração. Defesa de Camila Bright. Fegarai buscou. Veja o que fez a Dani Lins. Ela vem, passa de manchete. E a Rússia se atrapalha. É um ponto chorado, mas é um ponto, né? Ponto é ponto, Fofão! Nossa convidada especial, a craque Fofão. O levantamento. Fegarai largou. Matienko chegou. O Rochelleva passou pra quadra do Brasil. Tem ataque brasileiro pela cena do rei de Brasil. O rei de Brasil entra na cobertura. O time inteiro entrou. Não flutuou ninguém. Você tem que ficar com uma jogadora um pouquinho mais no fundo, Tandi. É, a Camila Bright acabou... Olha só o Zé Roberto chamando a atenção dela. Falando, vem um pouco mais pra cá. Acompanha. Essa bola de recuperação do bloqueio é importantíssima. Todas as bolas que bateram no bloqueio russo não tiveram recuperação pela parte das jogadoras brasileiras. Jusceli não definiu. Matienko faz o levantamento, trabalha pra Rússia. Entrada de rede, Chaprina pra fora. Chaprina atacando pra fora. Ponto brasileiro, ponto importante. Tudo igual, 10 a 10. Amanhã, você ligado na gol, vai acompanhar. Bom, hoje tem Brasil e Rússia. E amanhã tem Brasil e Estados Unidos. O time do Kirale tá demais. Kirale, como foi chamado aqui no Brasil, pra muitos o maior jogador da história do vôlei é o técnico da seleção dos Estados Unidos. Matienko, bola rápido. Olha a delícia no bloqueio. Ponto do Brasil. A Denise é super ligada agora no bloqueio. Elas tão jogando com o passe na mão, que tá facilitando. E a Denise arriscou pro meio e bloqueou muito bem. Tem que tá bem ligada que elas tão jogando bem pro time da Rússia. Ontem, os Estados Unidos ganharam da Rússia por 3 sets a 1. Erro no saque. Roda a seleção da Rússia. Pra você que tá chegando agora, esse é o timaço de vôlei do Brasil. Vôlei bicampeão olímpico jogando o Grand Prix. Caia Central, Zariasco. Renovação. Apenas 21 anos. Dani Lins. Dani Lins. Contrada do Rio de Janeiro. Pegarai, triplo em cima dela. Tá difícil passar pelo pesado bloqueio russo fofão. É, o Brasil tem jogadoras habilidosas. A gente não pode enfrentar da maneira como tá enfrentando. Então o Brasil tem que trabalhar um pouquinho mais, largar, porque elas têm muita dificuldade. Mas não bater pra baixo, que não vai passar. Rússia na frente. 12 a 11. Estamos no primeiro set aqui na Globo. Dani Lins. Pegarai. Pegou no bloqueio. Gabi. Dani Lins. Monique saída atrás da linha dos três. Não caiu a largada. Bola de cheque. A Denise empurrou. Bola pra baixo. Bola pro chão. Ponto do Brasil. E a gente viu agora a tranquilidade da jogadora brasileira. Bola não tá bem. Joga pro outro lado. Aparece oportunidade como essa aí que a Denise teve. Aí a vibração da Denise. Sacando Dani Lins. Bom saco em cima da Chaplina. Matienko. Chaplina. A largada não cai. Bola pra quadra da Rússia. Matienko. Goncharova. Ela tem todos os golpes, Tande. Que facilidade pra atacar essa bola na diagonal. Pra desespero do Zé Roberto. De novo chamou atenção. Olha só. Observem bem. A Dani Lins em pé um pouco ali. No momento que ela bate. As jogadoras brasileiras têm que saber que ela tem todos os golpes. Então ela entra com o corredor. Na última hora ela vira e ataca na diagonal. Sacando o gol, Charova. Camila Braz. Dani Lins. Saída de gol. Ganhou moral. Deu muito espaço no último Grand Prix. Foi muito bem em Londres. Hoje é titular absoluta, não, Focão? Não, sem dúvida. E hoje é a jogadora de confiança da Dani. E ela tá muito bem. Agora fez um ataque bom. Explorando o bloqueio. Tem que usar a inteligência nesses momentos. Primeiro set de jogo aqui na Globo. Você acompanha do Grand Prix. Chapina. Ponto da Rússia. Grupo A do Grand Prix. Tem nada mais, nada menos do que Brasil, Rússia, Estados Unidos e Polônia. Que grupo. Que grupo, hein? Que grupo. Que grupo. Que grupo. Que grupo. Que grupo. Seleção brasileira é atual bicampeã olímpica. A bola tinha perdido o peso. Quase caiu dentro. O técnico da Polônia veio pra esse grupo aqui falando que se conseguisse roubar um sete dessas seleções, ele tava super feliz. Roubou ontem um, o primeiro da seleção brasileira. Brasil venceu por três a um. A Polônia venceu o primeiro sete. Matienko faz o levantamento. Gol, Charova. Fora. Bola fora é ponto do Brasil. Seleção brasileira perdeu seu último jogo em Londres, nas Olimpíadas para a Coreia do Sul. Desde lá, foram 13 partidas, 13 vitórias. Ah, mas eu leio em sequência de vitória, né? A Denise Nusaki. Kochileva. Matienko. Ponto. Ponto de Kochileva. Ponto da Rússia. É importante que a defesa brasileira esteja bem atrás da quadra. Deixa o bloqueio amortecer. A bola na ponta, logo depois que as atacantes ponteiras, eles esticam o braço, as meninas ponteiras da Rússia, esticam o braço, acaba batendo o bloqueio, sobraria pra defesa. Lá vem a menina Gabi, tentou explorar o bloqueio, não conseguiu. A bola não pegou no bloqueio. O Rússia, quando a gente usa a expressão explorar o bloqueio, é que ela bate pra cima pra que a bola toque nas mãos das bloqueadoras. A Rússia chega na frente no segundo tempo técnico, 16 a 15. Não pegou na mão da Matienko. E amanhã, você não pode perder, tem esporte espetacular com Glenda Kozlovski e Ivan Moré. Emerson Fittipaldi acelera novamente uma Lotus. Aos 66 anos de idade, o bicampeão pisa a fundo num carro de 2010. Isso emociona. Demais. E o desafio do novo fenômeno paralímpico, Alan Fonteles. Correr contra atletas sem deficiência. Eu vou brigar pra que seja possível, porque é um sonho de criança. Depois do Opio Sport, hein? Até lá. Valeu, Ivan. Valeu, Glenda. Vamos ouvir José Roberto. Pontos em bloqueios, erros. Rússia bloqueando muito. Cinco pontos em bloqueios. Super normal. Bloqueio alto. É o forte da equipe russa. E é o Brasil sair com essas bolas de velocidade. Desde o começo, já venho falando. É importante que a Dani distribua jogadores de meio, acelerar pra ponto, pra que tenha mais dificuldade o bloqueio russo. Lindas imagens pra você aqui na Globo. Um show de transmissão. Crack tende nos comentários. Nossa convidada especial é a super campeã Fofão. Você acompanhando Brasil e Rússia. Pegarai. Dani Lins. Levantamento com uma das mãos. Uma bolaça pra Jusceli. Trabalha a Rússia. Matienko. Mais um ponto pra Cochileva. Ponto russo. Quarto ponto da Cochileva no set. Aí o Brasil tá com dificuldade de encontrar o tempo de bola no bloqueio, né? Elas tão passando lisa e a defesa também não tá funcionando. Então, baixa um pouco de desespero nessa hora. 17 e 15. Dani Lins. Pra Munique. Ontem a Munique fez 15 pontos. No jogo contra a Polônia, a Munique marcou 15 pontos. Foi muito elogiada por José Roberto Imanez. É uma responsabilidade jogar no lugar da Sheila. Sobre a Sheila, Luiz, ela não está jogando também, porque tem uma gripe muito forte durante toda essa semana. Chegou a ter um inchaço muito forte na garganta. E ela não tem plenas condições de jogo. Até por isso também não está jogando. Bola rápida. Bola de primeiro tempo. Bola de meio. Zariasco faz o ponto pra Rússia. José Roberto já começou a chamar ela ali. Eu acho que ela vai fazer a inversão de rei e a Sheila. É isso. Tem a Sheila e a Fabiola aqui já esperando pra inversão. Daqui a pouquinho já o Roberto fazendo a inversão do 5-1. Elas entraram ontem contra a Polônia. Apenas na inversão do 5-1. Matienko no saque. Dani Lins faz o levantamento. Pra Munique encarou. Veio quente pro corredor. Malova fez a defesa. Chaplina passa pra quadra do Brasil. Vamos nessa, Brasil. Saída de rede. Erro no tempo da bola. Jusceli não virou. É, a Jusceli se antecipou um pouquinho, né? A Dani foi tentar salvar, mas não deu certo ali em trozamento não com a bola China. Passou um pouquinho da Jusceli. E acabou não passando pra quadra da Rússia. Portanto, quarto toque no toque ali da Dani Lins. Para o jogo, José Roberto Guimarães. A Rússia tem 19, o Brasil tem 16 nesse primeiro set. Só pra cima, né? Mas você tem que livrar a Jusceli do bloqueio nessa bola. Você foi muito... Entendeu? É diferente. É uma coisa. Essa bola faltou chegar com velocidade pra cá. Ó, pô. Aí ela vai se virar. Bota ela de novo pra cá. Atenção pra Fernanda também do fundo. Se ela não passar, o suporte for bom. Ó, outra coisa é o nosso saque. Nós precisamos forçar um pouquinho mais, porque a coxeléba tá passando, galera. Vai, 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 vai. É, esse tempo que o Zé falou agora é sensacional. A coxeléba tá passando, é sinal que a coxeléba não tem um dos melhores passes. Se ela está passando, o saque não está sendo eficiente. E de novo pediu pra Dani fazer, junto com a Jusceli, a mesma jogada. Vamos ver se isso vai acontecer. Jogar essa bola a China pra trás e ver se pontua pro Brasil. Zorra do tal, hoje, depois de Amor à Vida. Sacando o Matienko. Dani Lins faz o levantamento, meio atrás ali dos três. E Garay, voando bonito e pontuando pro Brasil. 19, Rússia, 17, Brasil. Rebeja. Ela vem do meio, atrás da linha dos três. Fernanda Garay. É, o fator surpresa, né? Nessa hora, muito importante. E aí, a inversão do 5-1-5, um sistema de jogo. O time brasileiro joga com cinco atacantes e uma levantadora. Cuba, por exemplo, joga 4-2. Joga com duas levantadoras. O Zé tira a levantadora da rede, colocando a Sheila. E coloca a Fabiola no fundo. Com isso, o Brasil volta a ter três atacantes na rede. E três bloqueadoras mais altas. Seguiu o que o Zé mandou, né? Certinha, Gabi. A Rússia para o jogo. Você ligado na Globo, acompanhando todas as emoções do Grand Prix. Estamos no primeiro set, vale muito a sua coincida. Esse é o vôlei bicampeão olímpico, vôlei brasileiro, jogando aqui em Campinas. Ginásio lotado, 3 mil vozes gritando, empurrando a seleção brasileira. E você viu rapidamente na imagem o neto de José Roberto Guimarães. É o Roberto da Quarta-feira, tem 59 anos. Eu tenho uma curiosidade para a Fofão. Posso fazer essa pergunta, Luiz? Claro. Eu, como atacante, eu gostaria de saber o que faz uma levantadora ter confiança no atacante, Fofão? Ah, eu acho que existem vários fatores, né? Principalmente é no treinamento que você vai se entrosando e a bola vai ser mais facilidade de levantar. E a partir do momento que a jogadora está bem no jogo, você sente isso, essa jogadora passa a ser a sua bola de segurança até o final. Um dos momentos mais difíceis, com certeza. A bola passou fora da antena, uma violação na regra. Configurando uma bola fora, ponto para a Rússia. Veja, ela passa por fora daquela antena. Ponto russo. Você deu a reação de José Roberto Guimarães. Técnico, três vezes campeão olímpico. Fabiola levanta. Vamos nessa, Sheila! A febrinha, experiência, mesmo indignitada. Sheila faz o ponto para o Brasil. E é bom que a Gabi, nova, talentosa, jogadora, já começa a aprender com a Sheila, que realmente, em opinião, é uma das melhores atacantes do mundo, disparado. Tem uma sensibilidade, um bloqueio grande em cima dela. Bola curta, ela consegue explorar o bloqueio russo. Sete muito equilibrado. Jogão, Rússia 20, Brasil 19. Sacando a central, Jusciele. Matinco levanta, saída de rede. Bom charuba, largou. O Brasil tem a chance do empate com a Crack, com a Sheila. Ponto do Brasil. Pegou no bloqueio. Tudo igual, tudo igual. 20 a 20. Tande. É com gripe, é o que for. Bola para a Sheila. Olha só, recuperação perfeita da Fiegaray. Levantada da Fabiola também, com uma precisão absurda. E ela observa o bloqueio na frente dela. Da Zariasco bate para o fundo da quadra. 20 a 20, o primeiro set. Não passou. Jusciele errou o saque. 21 Rússia, 20 Brasil. Taya Denise sacando a central, Zariasco. Momento de definição no primeiro set, Zariasco. Para cima da Gabi, Fabiola com o passe na mão. Fiegaray bloqueada. Bloqueio simples com o Charuva. É, fez tudo certo, né? Jogado, passe na mão, levantamento. Faltou um pouquinho mais da Garay, né? Ver o bloqueio, que sempre joga para dentro. Ela foi, bateu em cima do bloqueio, no bloqueio simples. É de tempo, José Roberto Guimarães. Goncharova no bloqueio simples. Ponto da Rússia. Vamos ouvir o técnico do Brasil. Vocês vão prestar atenção no detalhe. É poda. Elas vão jogar para dentro no simples. Para o técnico, realmente, bate o desespero, porque ele vai repetindo cada vez mais. E tem horas que a jogadora, a gente acaba não pensando no que a gente está fazendo. O que ele fala? Jogar para dentro. O bloqueio fica parado na frente da jogadora ponteira, brasileira, no caso, a Fiegaray. No último momento, ela mostra para a jogadora que vai bloquear o corredor. No último momento, ela projeta o corpo e vai para a diagonal. É o famoso enganar, tentar enganar a atacante adversária. Foi o que fez muito bem a Goncharova. Entra Borodacova para sacar. Borodacova foi titular do time de Londres. 22, Rússia, 20, Brasil. Borodacova em cima da Gabi. Botou na mão da Fabiola. E aí, a bola para a Sheila. Defesa da Rússia. O levantamento para a Goncharova. A devolução do bloqueio. A Denízia. Valeu, A Denízia. Ponto do Brasil. Um ponto importantíssimo nesse momento, né? 21 a 22. O Brasil, apesar de não estar fazendo uma excelente partida, está com um ponto só a diferença. Então, tem que acreditar um pouquinho mais que consegue vencer esse set ainda. A torcida joga com o time de Sheila. Joga com o time do Brasil. O Sheila tem 30 anos, 1,85m. Cracaça de bola na seleção desde 2001. Matianco faz o levantamento. Chaplina. Achou espaço no meio do triplo. O José Roberto deixou a Sheila e a Fabiola ainda. Então, a inversão continua. Deu resultado e ele está mantendo. Com um buraco entre a Fabiola e a Denízia. Olha a Sheila falando. Com espaço. Tem que agrupar. É, está faltando ajustar, né? O bloqueio está chegando, mas não está ainda certinho. A hora que ajustar isso, o bloqueio vai funcionar. A jogadora que está na ponta, ela determina. A central tem que chegar e dar uma encostada nela. Ela determina o espaço. 23 a 21. Camila Bright faz o levantamento. Fernanda Garay. Tocou no bloqueio. Malova buscou. Lá vem gol, Charova. Camila Bright. Fabiola. Está na quadra da Rússia. Está em jogo. É um ponto importante. 23 a 21. O levantamento para a Chaplina. Ficou no bloqueio. O Brasil está no jogo. O 22º ponto. E as duas jogadoras de meio de rede da Seleção Brasileira dando conta do recado. O tempo inteiro tocando na bola, complicando. A Chaplina entrou para a diagonal. Em cima do maior bloqueio brasileiro na rede. A Denise ficou impossível. Encarar no voleibol não interessa. Pode ser a mais alta que for. Você não consegue passar. 23 a 22. Primeiro set. Um jogão digno de Brasil e Rússia. Matienko faz o levantamento para a Chaplina. Na diagonal não. Amorteceu no bloqueio e caiu. Set point para a Rússia. De novo. Fegaray muito para dentro da quadra. Dentro. Acabou sendo encoberta na hora do bloqueio. Fez o que ele tinha que ter feito. Tocar, amortecer a bola. Acabou encobrindo a Fegaray. Set point para a Rússia. Ponto do set. 24 a 22. Tem jogo, hein? Se botar no chão, bota a pressão com 24 a 23. É importante o Brasil rodar essa bola para poder empatar o jogo que vai ficar de igual para igual. Camila Breit. Fabiola faz o levantamento. Para Gabi. Está em jogo. Matienko levanta. Bola de segurança para a entrada de rede. Não caiu. Fabiola. Vamos nessa, Brasil. Vem, Gabi. Defesa de Goncharova. Matienko levantou. Para Goncharova. Sheila pegou. Está em jogo. Fora. É ponto do Brasil. Erro russo. 24 a 23. Agora é pressão para o lado de lá. O Brasil está no jogo ainda. Metendo uma pressão agora. Manteve a inversão e está dando certo, né? Vamos torcer para o Brasil fazer o 24 aí e empatar esse jogo. Chacovay errou. Pela primeira vez na quadra agora, a Michelle, né, Luiz? Sempre atentos para não fazer confusão. A Michelle é a outra gêmea. Quem jogou grande parte do set foi a Munique. São gêmeas idênticas. Entra para sacar a Michelle. Vamos ver o saque que ela vai fazer. 24, Rússia. 23, Brasil. É 7. Põe que passou. Passou essa bola. Maluba levanta. Não pegou, não. Cochileva ataca para fora. Ela reclama. Pede um desvio no bloqueio. Está aí Cochileva reclamando. Tudo igual. 24, 24. Vamos ver se houve ou não o desvio. Houve. Pegou. Deu para perceber pelo Yuri Manchev, o técnico russo. Ficou desesperado. E agora o primeiro árbitro até acabou chamando o porto-riquenho Rivera, Juan Rivera, chamando a atenção do técnico russo. Houve o desvio na mão da Jusciele. Erro de arbitragem. As jogadoras, o próprio técnico, quando entra em desespero, você pode saber porque você está perto da quadra, você acaba escutando a bola no bloqueio. E foi isso que aconteceu. A arbitragem erra. Vamos ouvir José Roberto. Só um pouquinho para dentro ali na puta. Vamos lá, galera. Força na perna. Vamos lá. Preocupação do José Roberto nessa bola aí. Cochileva oposto da Ruz. Vai bater essa bola na diagonal. É ali que ele quer que esteja. A Fê Garay na defesa para jogar essa bola para o alto e ter recuperação do contra-ataque. Com o erro da arbitragem, o Brasil está no jogo. 24 a 24, o primeiro set. São as emoções do Grand Prix para você aqui na Globo. Briga na rede. Alargada. Está em jogo. Outra briga na rede. Gabi. Fabiola. Para Gabi. Recuperação. Michele está batendo na cobertura. Vem Sheila. Recuperação. Fê Garay. A bola não cai. Lá vem Gabi. Não cai. Goncharova para cima. Cochileva. Não cai. Que galinha. Que pontaço. Fabiola. Caiu com o Jusceli. É ponto do Brasil. 25 a 24. Ponto do bicampeão olímpico com várias execuções de ataque. E uma tranquilidade. Recuperou. E aí fechando com a Jusceli. Esse ataque impressionante com a bola china. Bem distribuído também pela Fabiola. Agora o set point é brasileiro. Brasil 25. Rússia 24. Michele sacando mais uma vez. Matienko faz o levantamento. Goncharova. Sheila. Grande defesa. Lá vem Michele. Alargada. Bloqueio russo. 25 a 25. Agora como faz diferença um bom técnico no banco. Zé Roberto pediu para estar na posição. A Sheila tomou uma paulada porque ela estava na posição. Ela teve um recurso. Ela não conseguiu nem tempo de reação. Ataque muito forte da Goncharova. Mas não conseguiu depois finalizar com esse ataque aí. Sacando Chacovaya. 25 a 25. Que jogo, hein? Você ligado na Globo. O vôlei bombando na manhã de sábado. Fabiola levanta para Gabi. Estava colada. A Gabi tem 19 anos. Conseguiu uma ótima largada. Vem de graça. Veio de graça. Vamos trabalhar de novo. Fabiola. China. Saída. Bloqueio. Bloqueio russo pesado para cima da Jusciele. Set point, Rússia. A Rússia marcou muito bem agora a bola. Acho que não foi um pouquinho com a altura. A Jusciele não conseguiu se virar bem. E a Rússia estava ali paradinha com a China. Pocheleva. Set point. Chacovaya sacando mais uma vez para a Rússia. Pegarai. Fabiola levanta. Chuta na ponta. Para a Gabi. Vem quente. Vem bonito. Solta o braço a menina, Gabi. Eu estava sentindo falta da Gabi. A Gabi fez agora o segundo ponto dela na partida. É uma jogadora eficiente e tudo. Por ser jovem, está sentindo um pouco a partida. Mas um momento importante virou essa bola. Recentemente ela ficou com o bronze no Mundial Juvenil na República Tcheca. Tem apenas 19 anos. Matianko levanta. Chama a bola rápida de meio. Ponto da Rússia. Zariasco pontuando. Apenas o terceiro ponto da Zariasco. Tradicionalmente a equipe russa joga muito pelas ponteiras e é o oposto, né? Geralmente as meias estão ali mais para bloquear e fazer pontos de meio ali no bloqueio. Set point, Rússia. 27 a 26. O set não acaba. Matianko no saque. Fabiola faz o levantamento de manchete para a Sheila. Defesa da Malova. Tem contra-ataque. O ataque pelo meio atrás. De menos três. Foi para fora. Não pegou no bloqueio. O juiz dá desvio no bloqueio. Dá desvio no bloqueio. O set para a Rússia. Termina o primeiro set. A Rússia vencendo por 28 a 26. Não houve reclamação do time brasileiro. Pega na ponta do dedo ali da Sheila. Um show de imagens para você aqui na Globo. Nenhuma dúvida. Sheila sai comemorando. Isso é praxe no vôlei. Pega na mão. Você finge que não pegou. Sai comemorando. 28 a 26. Para o lado. O que você acha, Tandy? Não. Eu acho que poderia marcar uma condução. Mas eu acho que ele está falando que a bola não pegou no bloqueio da Fê. Da Fê Garay. Ela passou um pouco longe. Olha lá. E não pegou mesmo. Além da condução, Zé tem razão. Não pegou. Olha só. Passou limpo. 10 a 8. Tany Lins levanta. Monique afastada da rede. Matchenko entrou na bola. Tem levantamento. Para Goncharova. Ficou no bloqueio triplo. Goncharova bloqueada. Ponto do Brasil. Essa vibração é importante. É importantíssima. Bloqueio triplo agora. Você viu que elas esperaram o tempo certo. Essa paciência que tem que ter. Fê Garay. Olha essa festa. Você ligado na Globo. Acompanhando o Grand Prix. Ontem o Brasil venceu a Polônia. E os Estados Unidos ganharam da Rússia. 3 a 1 Brasil e Polônia. E 3 a 1 Estados Unidos e Rússia. Matchenko levanta. Goncharova. Mais um ponto para ela. Isso é muito bom. Você, como levantadora. Ter uma jogadora eficiente como a Goncharova. Te dá uma tranquilidade. Você sabe que a bola se sai ruim. Joga para ela. Ela está virando. Dando conta do recado. Realmente é uma tranquilidade para uma levantadora. Com a Gamova ela jogava como ponteira. Goncharova. Erro na recepção de Fê Garay. Dani Lins. Monique. Afastada. Tocou no bloqueio. Boa cobertura da Fê. Lá vem Gabi pela entrada de rede. Encaro o triplo. E se dá bem. É ponto do Brasil. É a Gabi agora explorando bem o ataque. Bloqueio o triplo ali. Ela teve tranquilidade. Tem que ter paciência. Um bloqueio alto como esse. A gente tem que ter paciência de explorar. E não bater para baixo. Que aí é um bom caminho. 11, Rússia. 11, Rússia. 10, Brasil. No primeiro sete a vitória foi da Rússia por 28 a 26. Matienko levanta para a entrada de rede. Chaplina. Ficou no bloqueio. Tome bola para a Chaplina de novo. Fica mais uma vez. Ponto do Brasil. Ponto do saque brasileiro. Começou um saque forçado da Denise. A bola vai alta na ponta. Bloqueio triplo aparece. De novo. Ela tenta destacar de novo o diagonal. Aparece de novo o bloqueio junto com a Jusceli. Esse é o caminho. A Rússia para o jogo. 11 a 11. Você ligado na Globo acompanhando todas as emoções do Grand Prix. Ontem o Brasil venceu a Polônia. Ontem os Estados Unidos ganharam da Rússia. Hoje nós temos esse jogaço que você acompanha na Globo entre Brasil e Rússia. Amanhã já faz convite. Amanhã. Brasil e Estados Unidos. Dois grandes jogos para você na Globo. E o Félix está cansado de viver uma vida dupla. Não perca hoje em amor à vida. 11 a 11. Vitória da Rússia no primeiro set. É o trabalho da Líbero Camila Bright. A Fabi com 33 anos está no grupo. Hoje jogando Camila Bright mais uma vez. Já jogou ontem contra a Polônia. Sacando a Denise. Sacando a central brasileira. Tudo igual. Segundo set. Goncharova. Danilis fez a defesa. A Denise levanta. Erra a bola para Fegaray. Matianko trabalhando para a Rússia. Bola de primeiro tempo. Chutou a bola ali no meio. Bola brincada na rede. Cai. Cai e é ponto da Rússia. A gente desperdiçou no contra-ataque, né? A Denise foi levantar um pouquinho mais de capricho, né? A gente conseguia pelo menos fazer um bom ataque. E o Brasil mais uma vez agora, mais um ponto de bloqueio da Rússia. Rússia 12 e 11. As Olimpíadas de Londres, Brasil e Rússia se enfrentaram pelas quartas de final. Uma vitória histórica da seleção brasileira por 3 a 2. Um jogo inesquecível. Munique, ponto do Brasil. Hoje a reedição daquele duelo. Algumas jogadoras que estavam em Londres estão aqui. Então, provavelmente, a Goncharova, quando olha para o outro lado, vê essa camisa amarela. Lembra de Londres. Ela se lembra do que aconteceu lá. Quando olha para a Sheila, fica com raiva da Sheila. É rivalidade. 12 a 12. Sacando Munique. Chaplina. Eco na recepção. Ponto do Brasil. Olha o que o Zé falou. Tem que botar uma pressão maior no saque. Ainda mais com o aval do técnico. Se errar, não tem problema. Bota na conta dele. Então, é importante. Saca forte. Acaba acontecendo isso. A bola de graça finalizou mais um ponto para o Brasil. 13 Brasil, 12 Rússia. O Zé falou. Vai lá. Força. Munique, bota a pressão no saque. Em cima da Chaplina. Matienko levanta. Cocheleva. Ponto da Rússia. O Brasil venceu o Grand Prix em 2008 e 2009. Eu lembro de novo. Ficou em segundo lugar em 2010, 2011 e 2012. Os Estados Unidos ganharam. O Zé falou. Bom, se for para perder o Grand Prix e ganhar a Olimpíada, deu troco. Mas ele também quer uma vitória no Grand Prix. Dani Lins. Gabi. Pouco do Brasil. Aparecendo mais nesse segundo set aí. Tanto a Gabi quanto a Munique. É importante essas duas jogadoras, quando o passe não sai na mão. Para Dani Lins jogar pelo meio, elas têm que aparecer. 14 Brasil, 13 Rússia. Brasil na frente. Gabi, você ligado na Globo. Vale muito a sua torcida. Matienko. Cocheleva. Lindo, hein? Usou a extensão de braço. Foi lá em cima. E aí, Fofão? Como é que para essa bola? Não para, né? É, aí é complicado. Mesmo você jogando, fica difícil. Bloqueio simples ali. Foi um lindo ataque. O trabalho todo, né? Levantamento, passo. E finalizando com o ataque muito perfeito. Tá, e a Matienko. Erro na recepção brasileira. Dani Lins levanta. Fegarai vem para cima do duplo. Achou um espaço ali à direita da Goncharova. Bola muito difícil, porque a bola veio curta na ponta. A bola, ela olhou, olha só. Ela vem curta. Bloqueio duplo. Pulou assim mesmo. Ela acha oportunidade de atacar no corredor. Sem chance para a levantadora, a Matienko. Matienko levanta. Saída de rede. Kocheleva. A Rússia tem duas excelentes atacantes. Tem Goncharova e tem Kocheleva. Jogadoras com experiência internacional. Ponto da Rússia. As duas sozinhas já fizeram 20 pontos. Ou seja, estamos chegando a quase um sete. Dani Lins. Fegarai! Solta o braço. É ponto do Brasil. Brasil na frente no segundo tempo técnico, 16 a 15. Agora para você, os destaques do Jornal Hoje. Daqui a pouquinho tem Jornal Hoje com Zileide Silva. Olá, Luiz Carlos. Estamos aqui na redação, preparando o Jornal Hoje, que vai mostrar que os 25 policiais militares julgados pela participação no massacre do Carandiru foram condenados a 624 anos de prisão. E o que o universitário deve fazer para conseguir um estágio numa grande empresa? A concorrência é enorme. Nós vamos explicar. No Hoje em Casa, a solução para uma dúvida difícil. Será que vale a pena investir, reformar, um apartamento alugado? E de Londres, outra curiosidade. Na cidade cheia de turistas, um bairro que passa longe dos roteiros tradicionais, mas que deve ser visitado. Que tal, Luiz? É daqui a pouco no Jornal Hoje. Tchau. Tchau, Zileide. Valeu, convite feito. Não perca. A demais do Jornal Hoje. 16 Brasil, 15 para a Rússia. Estamos no segundo set. Para você que está chegando agora, o Brasil do Zé Roberto perdeu o primeiro set por 28 a 26. Vamos passeando aqui em Campinas. Vamos achando a levantadora, Dani Lins. Antes de Londres, Dani Lins era a terceira levantadora. Fernandinha estava como titular, a Fabiola era a reserva. Fabiola acabou ficando, a Dani Lins ganhou espaço, foi brilhante. E acabou comandando o time bicampeão olímpico. A Forfão que está do meu lado, foi a grande comandante, quatro anos antes, em Pequim, em Londres, 2012. A levantadora titular, que acabou como titular, foi a Dani Lins. Goncharova na diagonal. Gabi não conseguiu a defesa. 16 a 16. Luiz, e durante a semana de treinamentos, né, conversando com as jogadoras, elas admitiram que, de fato, a grande rivalidade no mundo hoje é esse jogo aqui, Brasil e Rússia. Embora o Brasil tenha feito finais olímpicas contra os Estados Unidos, a grande rivalidade na quadra está aqui agora. Sem dúvida, a gente viu uma seleção russa diferente. Erro da Gabi na recepção. Tentou fazer a recepção de toque, errou. A Rússia de ontem contra os Estados Unidos foi um outro time. E a gente sempre fala que a gente não gosta de jogar com a Rússia no tiebreak, porque elas estão acostumadas a jogar com bola alta, então é complicado. E elas têm as jogadoras de decisão, diferente do Brasil, né, que em alguns momentos não tem uma ponteira que vai decidir. Elas têm o tempo todo atacante de bola alta. Ponto de Adenizia, ponto do Brasil. Segundo set equilibrado, você ligado na Globo. Esse é o vôlei bicampeão olímpico, é o vôlei feminino. Ponto de Adenizia. Primeiro set vencido pela Rússia, foi muito equilibrado. 28-26. Torcida pede ace aqui em Campinas. Tudo igual, 17-17. Fegaray força um pouco mais o saque. Matienko se desloca, faz o levantamento. Goncharova teve defesa da Munique. Vamos no capricho. Contra-ataque, ganha jogo. Fegaray bateu pra fora. Ponto da Rússia. Esse é um ponto também, contra-ataque. Bola conseguiu defender. Jogou pro alto. Tem que minimizar esses erros. Tentar botar em jogo, não sair muito do bloqueio. Lógico que o bloqueio alto, acaba você tentando sair dele e jogando pra fora. Pouco que aconteceu. O Tandio acabou de falar. Boa que o triplo tava esperando. Ele tentou sair. Saiu demais. Bateu pra fora. Rússia 18, Brasil 17. Teve a inversão na Rússia agora. E a Goncharova deixou a quadra. Pela primeira vez no jogo. Detalhes na quadra com o Marco Aurélio Souza. Dani Lins faz o levantamento. Erra no levantamento. Tava colada. A Munique se virou bem. Quarto toque. Ponto do Brasil. Dani Lins colocou a bola colada na rede. Esteveu a sinalização do juiz com os quatro dedos, indicando quatro toques. A bola não chegou em condições ideais não, mas a Munique se virou bem, né? Então acho que isso que tem que funcionar, né? Uma corrigir a outra. Pankova faz o levantamento. Olha o contra-ataque. Vamos caprichar. Gabi! Veio pro corredor. Veio bem. Vai voltar de graça. Malova passando de graça pra quadra do Brasil. É a chance do 19º ponto com o Fegarai. Tá em jogo ainda. Malova passa pro Brasil de novo. Vamos botar no chão. Dani Lins, Jusceli fora. Brasil perde o segundo contra-ataque seguido. Tandir. É, e vem uma sequência muito grande de erros de contra-ataque. É importante. Contra-ataque no voleibol, a gente costuma falar que é pênalti. Você tem a obrigação. O mais difícil é você conseguir jogar essa bola, tanto no bloqueio ou na defesa, e recuperar e fazer o ponto. Você tem a possibilidade de jogar pra fora. Acaba desperdiçando pênalti. Dani Lins. Gabi! Teve cobertura da Chaplina. Pankova faz o levantamento. Entrada de rede. Ponto da Rússia. Ponto da Rússia. Passa em cova, pontuando. O fundamento do bloqueio, na ponta, eu tenho sentido muita dificuldade do bloqueio brasileiro. Para o jogo, José Roberto Guimarães. Tava seco o tempo. Eu, quando é assim, faço uma chugadinha, assim. Não, não vou parar, dá nem pular pro outro. Mas assim, só mexe, era. Porque não deixa o tempo seco, né? Valeu, valeu, vamos embora. Esse é o mais forte do jogo. Bora, bora. Bora de novo. Isso é legal do Zé, porque ele primeiro chama a atenção, aí depois, não, valeu, vamos embora. Mas é importante. Ele chamou ali, junto com a Denise e a Dani Lins. O que ele chamou? Pra não jogar o tempo na frente da meio de rede da Rússia. Tentar fazer com que ela se mexa mais. Uma chutada. A chutada é aquela bola que fica a dois metros da levantadora, pra fazer exatamente esse deslocamento. 20, Rússia, 18, Brasil, ainda cabe. Sacando o Chaplina. Momento importante no segundo set. Vale a sua torcida, Chaplina. Gabi. Dani Lins faz o levantamento, pra menina, pra Gabi. Vai voltar. Chaplina buscou. Vem de graça. Vem de graça. Dani Lins faz o levantamento. Munique. Funciona o bloqueio. Duplo da Rússia. 21 a 18. É, a quantidade de bolas que a Rússia tá defendendo, que a bola tá passando pelo bloqueio, é muito grande, né? Isso pras atacantes dá um certo desespero de não conseguir colocar a bola no chão. A Rússia venceu o primeiro set por 28 a 26. Chaplina permanece sacando. Em cima da Tegaray, Dani Lins. Chuta na ponta, pra Gabi. Spode no bloqueio, na potência. Ainda dá. 21 a 19. Essa bola foi na fusa, né? Gabi foi com vontade agora. Pega, Cocheleba. Sacando o Munique. Brasil iniciando mais um ciclo olímpico, renovando a sua seleção. 13 jogos de invencibilidade tem esse time. A última derrota foi ainda em Londres. Cocheleba. Olha o contra-ataque. Vamos buscar esse vigésimo ponto, Gabi. Boa cobertura. Dani Lins faz o levantamento. Munique, a largada atrás do bloqueio. Pra fora. Ponto do Brasil. Ponto importantíssimo. 21 a 20. Ainda cabe, ainda dá no segundo set. Essa jogada da Munique só mostrou pra gente que, se eu não me engano, é a quarta largada brasileira. Todas as quatro largadas caíram na equipe russo. É importante quebrar o ritmo do bloqueio russo. Quebrar o ritmo da defesa da Rússia. 21 Rússia, 20 Brasil. Bom saque em cima da Chaplina. Cocheleba. Chaplina. É bloqueio, é bloqueio, é ponto. Tudo igual. 21 Brasil, 21 Rússia. Bloqueio pesado. Valeu, Jusciele. 21 a 21. O Brasil chegou. O que eu tô sentindo no Brasil é que ele tá precisando soltar um pouquinho mais. As jogadoras tá com o placar empatado, mas ainda você não tá vendo elas se contagiarem com o ponto, né? Tá precisando um pouco de mais vibração. É um time alegre. As jogadoras tem que levantar a cabeça, porque o placar tá igual e se der um pouquinho mais de pressãozinho elas conseguem. Vamos pra pressão, Monique. Vibração ganha jogo. A torcida joga com o time. Monique sacando. Pra fora. Normalmente o pedido de tempo quebra a sequência do sacador. Você volta. Um pouquinho mais de cuidado. Bota em jogo. Passa a pressão pro outro lado. 22 Rússia. 21 Brasil. Sacando o Chacovaia. Central russa no saque em cima da Fegaray. Dani Lins faz o levantamento. Pra Gabi. Veio pra diagonal. Tá dentro. Camila Bright. Dani. Gabi. Boa cobertura da Monique. Tem levantamento. Terceira bola pra Gabi. O contra-ataque da Rússia. O levantamento pra saída de rede. Defesa brasileira. O rali tá bonito. Dani Lins. Fegaray. Ponto do Brasil. Brasil. Ponto da paciência de novo. Três bolas junto com a Gabi. Ela conseguiu recuperar. Olha a Fegaray. Ela chama o bloqueio. Percebe que tem espaço no meio dos três. Acaba atacando de novo. Perfeito ataque. Esse é o caminho. Ter paciência. Vamos nessa, Brasil. Você. Em todo o Brasil. Ligado no vôlei. Ligado na Globo. 22 a 22. O Brasil foi buscar no segundo set. No primeiro, a vitória foi da Rússia por 28 a 26. Esse é o Grand Prix. Esse é o time bicampeão olímpico. Gabi no saque. Erro na recepção. Tem levantamento pra entrada de rede. Camila Bright. Fabiola. Lá vem Fê. Achou uma diagonal brilhante. Fegaray. Que pontaço, Tandy. Bola de craque. Bola difícil. Bloqueio duplo na frente. Ela acha a diagonal curta ainda. Saindo da defesa russa. Agora, inversão de rede que deu o resultado. Entrou a Sheila de novo. Fabiola. Bloqueio. Três bloqueadoras altas dentro da rede pra ajudar o bloqueio brasileiro. Brasil na frente. 23 a 22. Vamos nessa, Brasil. Brasil buscando a vitória no segundo set. Torcida joga com o time aqui em Campinas. Campinas vendo um fim de semana de vôlei. Matianco levanta. Goncharova. Camila Bright pegou. Fabiola. Tem contra-ataque com ela com o Fê. Garay. Defesa da Rússia da Chaplina. Matianco. Goncharova. A largada não cai. Briga na rede. Sobrou limpa, sobrou limpa. Zariasco faz o ponto pra Rússia. É um pecado, né? Agora, Gabi, numa defesa ali. O Brasil tava bem pra ir pro contra-ataque. Foi caprichar demais, né? Excesso de capricho ali. Pecou pra equipe do Brasil. Olha a cara de brava ali da Zariasco. 23 a 23. É rivalidade. As Rússias, olha. Tranquilamente estão engasgadas com as jogadoras brasileiras. Olha essa camisa amarela do outro lado. Tá doendo ali. Tá incomodando. Fê Garay bloqueia o Rússia. Olha só. Inclusive, a Goncharova comemorou na cara ali. Deu um grito ali na cara da Fê Garay. Até que as brasileiras chamaram a atenção agora, ó. Olha o que faz a Goncharova. Fabiola. Se vire e celebre e comemore com o seu time. Não encare e não fique de frente pra rede. Orientação do juiz. Luiz, mas o interessante é que a Chaplina, depois de ter ouvido a orientação do árbitro, ela voltou sorrindo. Está machucada do meio, mas machucada curta. Não muito. Não é que o campeonato. O Sérgio fica na saída. A levantadora vai sacar de novo. É uma coisa. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Set point pra Rússia. Rússia 24, Brasil 23. Primeiro set foi vencido pela Rússia por 28 a 26. Sets longos, equilibradíssimos até o momento. Temos quase 30 minutos no segundo set. Sheila está em quadra. Crack. Derrubou a Rússia em Londres. É hora de usar a Sheilinha aí pra poder rodar e empatar esse jogo. Sacando a levantadora, Matinco. Passe na mão. Fabiola. É bola pra ela. Pra Sheila. Largou mal. Tem contra-ataque da Rússia. Goncharova. Mas tem bloqueio. E a Fê encarou também. Encarada lá, encarada aqui. Olhou, gritou, comemorou de frente. Fê Garay. Ponto do Brasil. Olha a Fê. Ela vira. Depois dá uma encarada. Fernanda Garay. Ponto do Brasil. 24, 24. Agora que ela troca, Luiz. Sai a Jusceli e entra a Michele exatamente pra sacada. Michele tem um bom saque tático. Ela vai vir com um flutuante. A gente vai ver pra ver se quebra o passe russo. Tá aí a Denise na rede. 24, 24. Você ligada em todo o Brasil. É o vôlei bombando no fim do segundo sete. Saque tático. Em cima da Cocheleva. Matinco. Levantamento pra Cocheleva. Não caiu. É agora. É a chance do 25º ponto com o Fernanda Garay. Defesa da Chaplina. Matinco levanta. Goncharova. Fora. Ponto do Brasil. Set point Brasil. 25, 24. E o respeito, né? Na frente dela. A Sheila. Ela sai da Sheila. Prefere jogar essa bola pra fora. Pra não enfrentar a Sheila no bloqueio na frente dela. Set point Brasil. Brasil 25. Rússia 24. É jogão de vôlei. Torcida a pé de ex. Michele sacando mais uma vez. De novo, balanceado. Matinco levanta pra saída de rede. Cocheleva bloqueada. Terminou o segundo sete. O Brasil. Vem pra cima. O Brasil vira. 26, Brasil. 24, Rússia. Tudo igual. Festa em Campinas. Veja aí. O último ponto. Bloqueio brasileiro pesado. A Denízia. Porta fechada. 26, 24. 1 a 1 em setes. Que jogão. Você ligado na gol. Fique ligado. Vamos para um rápido intervalo. Terceiro sete promete muito. Globo. A gente se liga em você. Venceu o primeiro sete. Por 28, 26. O Brasil fez 26, 24 no segundo. Matinco levanta. Goncharova largou. Camila Braque chegou. Chegou na boa. Gabi. Tá em jogo. Matinco levanta. De novo. Pra Goncharova. Tá jogando muito. E eu vou te falar. A estatística aqui. Se você for pegar uma estatística. Deve ter 80 a 85% de ataque. Todos da Goncharova. Pra essa diagonal ali. É ali que a defesa brasileira tem que estar postada. O José Roberto já falou umas duas vezes. Se parar ali. Vai jogar essa bola o tempo inteiro pro alto. Foi o que a Sheila fez. Quando esteve em quadra. Parada ali. Se for o caso, toma bolada mesmo. Camila Braque deixou uma vez. Ponto direto. Ponto da Rússia. O flutuante da Rússia parece um saque forçado. Porque vem de cima pra baixo. Elas são muito altas. Média aí de 1,90, 1,93 dessa equipe. A equipe é muito alta. Sacando o Zariasco. 9, Rússia. 8, Brasil. Camila Braque botou na mão da Dani Lins. Tem levantamento pra menina. Pra Gabi. Soltou o braço. Defesa. Borô da cova. Ponto da Rússia. Não. Ponto do Brasil. Borô da cova fica reclamando. Vamos ver a marcação da arbitragem. Deu ponto pro Brasil. Vamos ver o que fez aí a Borô da cova. O que você achou, Tandi? Eu achei que ela foi explorada. Ela é a última a tocar na bola. Olha lá. Ela tentou disputar essa bola junto com a Josiela e acabou jogando pra fora. Matianco levanta. Meio atrás da linha dos três. Cocheleva pra fora. Ponto do Brasil. E ela achou que tirou os pegos na justiça esquerda. Que a GCL tivesse pro lado junto com ela. Veja aí. Cocheleva pelo meio. Atrás da linha dos três. Não pega no bloqueio. Ponto brasileiro. Nenhuma dúvida. Cocheleva batendo pra fora. Estamos no terceiro set. Brasil e Rússia. Jogaço de vôlei pra você. Chaprina! Em bloqueio do Brasil. Fofão, bloqueio. Esperando a Chaprina nesse ataque. O bloqueio tá bem ligado agora. Acho que as outras atacantes da Rússia estão até frias, né? Porque concentra tanto o jogo na principal atacante que as outras estão frias. E o Brasil tá marcando elas muito bem. Tempo da Rússia. O Brasil coloca dois pontos na frente nesse início do terceiro set. Você ligado na Globo, acompanhando o Grand Prix. Zorra total. Hoje, depois de amor à vida. Cândido, depois da recuperação do Brasil no segundo set, o Brasil tá melhor no terceiro? Tá melhor no terceiro. Principalmente o fundamento saque. Sacando bem, conseguiu esse último ponto. Foi exatamente isso. Vem de um saque forçado. Bola alta na ponta. A própria Dani Lins, que não é alta, ela teve a oportunidade de bloquear. Deu pra entender o que o Yuri Maricev, ele falou agora pedindo pra levantadora dele, a Mathieu, acelerar a jogada. Deu pra ver pela... Foi pela imagem. Jogadoras que não estão relacionadas pra esse confronto. Chegou ali. A jogadora do Brasil, ataque pra fora. Bola chutada no meio, ataque pra fora. Mais um ponto brasileiro. O Brasil começa a abrir. Doze, Brasil, nove pra Rússia. Tem das não relacionadas, né, Luiz? A Natália, também a Claudinha, que é a terceira levantadora. E a Fabi, ela tá do lado da maca dos paramédicos aqui. Ela tá sofrendo tanto que ela tá agarrada na maca. Nossa guerreira, a Fabi. Erro na recepção! Ponto do Brasil! Erra a Cochileva. O Brasil abre! Veja aí, Cochileva fazendo a recepção. Espirou! Pegou no braço e saiu pro lado. Ponto brasileiro. E isso é muito bom, porque o passe das russas nunca foi o forte delas, né? Diferentemente das americanas, que entregam essa bola na mão. A Denízia, sacou em cima da Cochileva de novo! E se deu bem, o Zé Roberto falou no primeiro set. A Cochileva tá passando bem. É o ponto fraco na recepção. Agora o Brasil busca a Cochileva. E um outro detalhe, fofão. Recepção é muito cabeça, é psicológico. Você começa a entregar, você fica tenso aí, complica ainda mais. Não, sem dúvida. A recepção, se você não tiver confiante ali, vai tremer na hora. E ela vem pra cima da Cochileva de novo, hein? A Cochileva saiu, entrou já a Panzicova. Chaplina faz a recepção. Não foi um bom passe. Bom charofa! Fora! Fala, fora! Ponto brasileiro. O Brasil abre e abre muito. Esse era o objetivo do Zé Roberto. Já tirar ela do jogo. Isso acaba desestruturando a equipe. 15 Brasil, 9 pra Rússia. Erro na recepção de novo. Tá completamente desestabilizado em quadro o time russo. Vamos nessa, Brasil! Defesa, boa defesa da Malova. Tem contra-ataque com o Chaplina. Amor, atenção no bloqueio. O Brasil trabalha com o Dani Lins. Pra Gabi! Malova! O levantamento. E finalmente cai o ataque da Goncharova. A Denízia tentou uma defesa ali. Não é muito a dela. Não é isso, Fofão? Ela tentou, mas não é o forte da Denízia. Ela até sacou bem demais, né? Mas foi muito bem nessa passagem aí, a Denízia. Veja aí, Goncharova. Olha como a Denízia se complica ali. Não era uma defesa tão difícil assim. Faltou um pouquinho mais de habilidade. Pouquinho só. 15 Brasil, 10 pra russo. Tá bom, tá bom, Brasil. E lá vem Gabi! Soltou o braço. Grande defesa da Malova. Tem contra-ataque com o Chaplina. Gabi pega. É jogão. É Fegarai! Ponto do Brasil. Elanda Garai pelo meio atrás da linha dos três. Veja aí mais uma vez. Grandes defesas. Malova pegou uma bolaça. Fegarai fechou o ponto. Encarou o triplo. Ponto do Brasil. O Brasil faz 16 a 10. Veja aí a comemoração de Fegarai. Festa em Campinas. E olha a câmera do beijo. Vamos ver. Vamos pro momento romance nessa manhã de sábado. Vamos ver se vamos ter beijo. A câmera do beijo. Esse casal não é tímido. Valeu! Tome beijo, hein? Ela tá empolgada. Vamos beijar. Valeu, já tá melhor. E agora? É topo ou é beijo? É beijo. É beijo. Um pouquinho mais de pressão. Explicar o negócio. Beijo. Todo mundo se dando bem. Um metro pra frente do nosso hábito. Vale esse passo. Ela joga lá. Que volúpia. A nossa tendência é segurar um pouquinho. Tá bom demais. Câmera do beijo. Todo mundo se beijando aqui em Campinas. Vamos ver o Zé Roberto. Já foi entender? Elas avançam. Vamos ver o Zé Roberto. Deixa dar mais... A câmera é que tá mandando o pau. A câmera é que tá mandando o pau. A câmera é que tá mandando o pau. Você ligado na dopa acompanhando todas as emoções do Grand Prix aqui de Campinas. 16 a 10. A câmera do beijo é sempre muito divertida. Estamos no terceiro set. Brasil 16. Rússia 10. Saque pra fora. Ponto. Ponto. Erro de posicionamento na Rússia. 17 a 10. Eu falei. O time tá completamente desestabilizado. E é importante explicar pro pessoal de casa. O posicionamento. Cada jogador na hora, no momento do saque. Antes de ser dado o saque. Cada um tem que estar na sua posição. No momento que uma sai dessa posição. É marcada uma falta. 17 a 10. Depois você pode mexer. Não passou. Não passou o saque. Monique errou o saque. Ponto da Rússia. A vantagem brasileira é boa. Caigão Charova. 17 Brasil 11. Rússia 1 a 1 em 7. Faz encuva. Saiu. Rivalidade. Clássico. Dani Lins faz o levantamento pra menina Gabi. Levantamento pra Cochileva. Encara um triplo. Ponto da Rússia. A vantagem é boa, mas tem que ter atenção. Mas a importância de ter uma passadora como a Gabi. A Gabi entrega essa bola muito bem na mão da Dani Lins. Ela não está no bom momento. Na partida ela está tendo dificuldade. É um bloqueio muito alto. É nova jogadora. Mas mesmo assim ela não é substituída porque ela entrega essa bola no passe. Então acaba dando ritmo pra seleção brasileira. Lembrando que a Gabi chega à seleção principal. No Rio de Janeiro, na última Superliga. A Gabi teoricamente seria reserva da Logan Tom. E também... Vamos ver o lance primeiro. O levantamento pra saída. Pra Jusceli. Ponto do Brasil. Ponto brasileiro. As duas maiores jogadoras do Brasil. Fegaray e a Jusceli. Realmente ajudando muito. A Denise com 10 pontos. Jusceli com 6. E a Fegaray sendo a maior pontuadora brasileira. Com 13 pontos. Mas como eu dizia, a Gabi era reserva. Gabi Sacanda era reserva da Logan Tom. E da Regiane. Da Regis. Boa do cheque. Ai, Boa do cheque. Essa bola que vem de graça no erro da recepção da Rússia. Olha, a Gabi cheirando no saque agora. Diferença. Ponto total dela no saque. Isso ajuda. Ela dá muito ritmo pra seleção brasileira. Fegaray. Ponto do Brasil. 19 a 12. A vantagem é muito boa. O Brasil vem em busca do terceiro sete. Pra fazer dois sets a um. O levantamento. Cochileva. Ponto da Rússia. No masculino a gente tem o Lucarelli. Mesmo estilo assim. Lembra muito ela. Estava pensando nisso ontem. Vendo o jogo contra a Polônia. Até perguntar isso pra você. É mais ou menos a mesma situação do garoto que tá chegando. Chega com personalidade, com categoria. Totalmente. Os dois com personalidade são craques e habilidosos. Erro no saque da Rússia. Roda a seleção brasileira. Esse é o Grand Prix. Vou ser ligado na Globo. Tá demais. Amanhã. Reforça o convite. Amanhã tem Brasil e Estados Unidos. As americanas venceram as últimas três edições do Grand Prix. O Brasil foi visto nas três. 20 Brasil, 13 pra Rússia. Bom saque rasante. O levantamento. Bola ficou baixa. Tem contra-ataque. Dani Lins. Chamando Munique pela saída atrás. Ali é um dos três bloqueio. Bloqueio de Cochileva. O time russo tá bravo, hein? O time russo tá irado nesse momento. É, o Brasil agora não pode desperdiçar essa vantagem que conseguiu, né? Administrar ponto a ponto pra finalizar esse sete e ir pro quarto sete mais forte ainda. Cochileva sai ali comemorando, gritando com as companheiras. 14 Rússia, 20 Brasil. Tem levantamento pra Fernanda Garay. Defesa. Cochileva faz o levantamento. Saiu o ataque pela saída atrás da menos três. Bola pra fora. Malik atacando pra fora. Faltou pra Malik a habilidade mesmo, hein? Olha só. O mais importante pra uma jogadora ponteira numa hora dessa, que a bola já é difícil, é passar pro outro lado e jogar a responsabilidade pra equipe adversária. Bom, o Dani sabe tudo da posição, foi um cracaço da posição. 21-14. Erro na recepção e ganhou no braço a Pankova. Essa bola levantadora sempre leva vantagem, né? Num tempo mais baixinho que seja. Você gosta, né? Eu gosto. E a convidada especial, Fofão? É por causa do tempo, certo, né? A atacante, ela tem muita pressa. A levantadora só põe a mãozinha no momento certo ali e acaba ganhando essa bola. Não é força, é direito. É, tudo legal. Danilins. Adelizia. Adelizia sai que foi uma jogadora pro Brasil. Ela fez uma das coisas mais difíceis. Ela tava no chão com a levantadora. Na frente dela, ela não poderia fazer nada. Ela só toca, ó. Acabou explorando o bloqueio russo. Ela simplesmente, a meio de rede, a Zariasco, pulou. Ela só jogou a bolinha pra fora, perfeito. Valeu demais a Denizia. Denizia tem esse jeito de jogar. Ela joga sorrindo, joga gritando, joga pulando. Comemora demais ponto da Rússia. Décimo sexto. 1 a 1 em setes. A Rússia venceu o primeiro por 28 a 26. O Brasil fez 26 a 24 no segundo. Brasil 22, Rússia 16. Sacando o Zariasco. Saque balanceado em cima da Pegarai. Danilins faz o levantamento pra Denizia. Não cai a largada. Pankova levanta pra entrada de rede. Chaplina. Ponto da Rússia. Chaplina com a bola realmente de craque na ponta. Não usou a força. Ameaçou atacar fora. Aproveitou e lá na diagonal entra o espaço da Líbero. A Camila Bright junto com a Gabi. Mais uma bola pra Denizia. Ela vem bonito. E olha o sorriso dela. Eu falei. Ela joga assim. Joga comemorando muito. E foi uma linda bola. A Denizia. Agora subindo a troca no Brasil. Sai a Denizia. Entra a Michele. Michele vai pro saque. E a Sheila volta pro jogo. Entra no lugar da Munique. Aí é uma troca de oposta por oposta. Zé provavelmente. Tudo indica que vai deixar a Sheila então pro próximo set. Talvez deixe a Sheila. Pra dar um pouco de ritmo a Sheila. Vamos ver. Brasil 23. Rússia 17. O Brasil se aproximando rapidamente da vitória no terceiro set. Ótima largada em Pankova. Categoria da levantadora. Geralmente a levantadora sabe que a ponteira, olha a Gabi. Ela pula com ela na frente e que tem um espaço logo atrás dela. Foi o que ela fez. Jogou a Munique que tava vindo no saque. Acabou não recuperando a bola na defesa. Dani Lins. Não passou a bola da Jusceli. Atenção. Tá 23 a 19. Errou no tempo da jogada nessa chutada de meio. Ela pulou um pouquinho antes a Jusceli. Aí a Dani Lins jogou a bola. Acabou errando o tempo do José Roberto Guimarães. Para o jogo. 23 a 19. Nesse momento. Todo cuidado é pouco. José Roberto Guimarães. Por isso tem que fazer ela mais curta. Pra poder liberar a Gabi. E achei ela por aqui. A Fofão sabe bem, né? A Sheila por aqui. A carinha da Sheila que tipo assim, me dá essa bola. Quero bola, quero bola. A Sheirinha deve estar babando ali pra receber essa bola. E agora pra finalizar o set você tem que ir naquilo que você tem confiança, né? Pra finalizar logo. 23 Brasil, 19 pra Rússia. Você ligado na Globo acompanhando o Grand Prix, sacando a levantadora Pankova. Amanhã tem Brasil e Estados Unidos. O Brasil buscando agora o 24º ponto com a menina Gabi. Passou! Ela venceu o bloqueio com a experiência de uma veterana. Zorra Total, hoje, depois de amor à vida. Que bolaça da Gabi. Grande bola. É, e os titulares da Rússia não voltaram, né? Acho que ele tá descansando já, achando que o Brasil vai levar esse sete pra voltar forte no outro. 24, 19. Ontem os Estados Unidos ganharam da Rússia por 3 a 1. A vitória pra Rússia hoje seria importantíssima. Sheila, set point Brasil. Veio pra cima. Bom saque. Gabi! Eu falei. Parece uma veterana. Kandi fez a comparação com o Luccarelli. Procede, procede demais. São os novatos. Os ponteiros, passadores, brilhando. Veja o que fez a Gabi. O Brasil faz 25 a 19. Valeu demais, Gabi! O Brasil vira o jogo. 2-7 a 1, Brasil. 25, 19. Placado terceiro. Danilins faz o levantamento. Gabi. Defesa russa. Matianco levanta. Cocheleva de toque. Danilins, saída de rede. Sina. Boa cobertura da Munique. Danilins vira o corpo. Chama a Gabi pela entrada de rede. Bloqueia o triplo. Zariasco faz o ponto pra Rússia. Aí faltou um pouco de amadurecimento da Gabi. Bloqueia o triplo na frente dela. Não adianta encarar. Joga lá e tenta pra jogar na defesa, recuperação da defesa brasileira, pra ter uma possibilidade de contra-ataque. 6 a 6. Estamos no quarto. 7-2-7 a 1, Brasil. Bola bem deixada pela Pegarai. Sétimo ponto brasileiro. Roda a seleção do Brasil. 7 a 1, Brasil. Acima. Cocheleva. Camila Bright. Lindo rali. A bola não cai. Vem Pegarai. Defendeu Malova. Que pontaço. Cocheleva. Vamos caprichar. É a chance do oitavo. A bola tá com Danilins. Saída de rede. Sina. Ponto do Brasil. Pontaço, pontaço. Fofão gostou muito, né? Fofão linda aqui. Porque realmente foi um belo rali. Bola com defesas maravilhosas. E aí é uma finalização perfeita dela, da Juscelino. Uma diagonal curta. Trazendo com essa bola da China. Ponto do Brasil. A torcida comemora aqui em Campinas. E hoje você não pode vender. Hoje é sábado. Hoje é dia de Globo Esporte. Depois das notícias da sua região. Tem Globo Esporte. Amanhã tem campeonato brasileiro na Globo. Você ligado na Globo. UFC. Zé Aldo. Lioto Machida. Todas as notícias pra você no Globo Esporte. Boa defesa lá. Agora tá bom. O saque melhorou. Isso aí, Zé. Perfeito, Zé Roberto Camarante. Falando que o saque melhorou. Concordo. E também me dando os parabéns pra Camilla Bright. Querendo ou não, é o momento que a Líbero aparece. Na hora que ela começa a tocar na defesa. E isso é fantástico. Na hora que ela conseguiu... A gente tá vendo aí, ó. Contra-ataque. O Brasil empatou com a Rússia, mas com uma certa... Leva vantagem. Apenas três erros pro Brasil e sete pra equipe Rússia. Pontaço pra você. Terminou com esse lindo levantamento. Porque ficou no simples. Jusceli ficou no simples, fofão. Não, e é bonito ver o Brasil jogando em conjunto mesmo. Tá todo mundo participando. Todo mundo atacando. Então tá bem interessante de ver esse 4x7. O levantamento pra entrada de rede pra Cocheira. Jogou. Pancaraça pra cima da Fegaray. Ela vem nessa diagonal curta. Ela tá fechando cada vez mais. Daqui a pouco vai voltar pra equipe. O ataque dela vai voltar pra equipe dela mesmo. É impressionante, olha. Ela acha a diagonal curta. Não deu nem tempo da Fegaray abrir pra fazer essa defesa. Você não sabe nem se é redado o bloqueio da defesa. Tão curto que tá indo o ataque. Fegaray erra na recepção. Gabi bota pra cima. Monique atacou sem bloqueio. Matchenko faz o levantamento pra Goncharova. Tem cobertura russa. Matchenko levanta. Toma bola pra Goncharova. Tentou a bola curta, ficou na rede. Acontece isso. Você começa a fechar demais a diagonal. Chega uma hora e você bate na rede. E quando começa a defesa a tocar, ela começa a tentar sair da defesa. Primeiro sai do bloqueio. Depois tenta sair da defesa. Acaba jogando essa diagonal curta no meio da rede. Nono ponto brasileiro. Olha a festa, Dani Lins. Nove Brasil, sete pra Rússia. Você ligado na Globo acompanhando o Grand Prix. Amanhã tem mais. Amanhã tem Brasil, Estados Unidos. Goncharova. A Gabi tava na bola. O Zé reclama ali e fala com a Gabi. É, o Brasil na hora da defesa tá se movimentando, né? Então o Zé quer que as jogadoras fiquem posicionadas, não se movimentem, que tem mais chance de defender. Nove a oito. Dois setes são o Brasil. Pegarai. Dani Lins faz o levantamento pra Fernanda Garai. Na diagonal. Tem contra-ataque. Matchenko arma o ataque com Goncharova. Monique. Dani. Matchenko. Malova. Goncharova. O time é bom. Todo cuidado é pouco. Lá vem a Rússia de novo. Ela não pode deixar porque ela não gosta do jogo. Ainda principalmente, a jogadora mais importante, que já fez agora a vigésimo ponto, maior pontuadora, a Goncharova. Na partida de ontem contra a Polônia, a maior pontuadora foi a Fegarai, que fez 20 pontos também. Nós estamos no jogo pela frente. Estamos com 10 a 9 no 4-7. E a Goncharova já está com 20 pontos. Que bola agora da Dani Lins. Ela deixou esse bloqueio simples, a Monique. A Chaplina, ela chega no bloqueio completamente quebrado. A mérito total da Dani Lins. Tá aí Dani Lins, a levantadora brasileira. 10 Brasil, 9 para a Rússia. Erro no saque. Rodas em São Rússia. Tudo igual 10 a 10. 2-7 são o Brasil. Esse é o Grand Prix, Grupo A, que tem Brasil, Estados Unidos, Rússia e Polônia. O levantamento para a entrada de rede para a Monique. Ela usou o bloqueio. Bateu para achar a mão da bloqueadora russa. Não falhei, Monique cresceu muito agora no 4-7. Isso é explorar o bloqueio. Aproveitou que a Goncharova deu esse braço direito para ela. Ela pegou e jogou para o lado de fora. Um ponto na frente do Brasil. 11 a 10. Fegaray. Chaplina. Bola de meio, bola de primeiro. Tem uma chutada ali com a Shekhová. E o sorriso aí da Shekhová. Atacou tão pouco no jogo. Quando bateu essa bola chutada, comemorou muito. 11 a 11. Goncharova no saque. Tani Lins com o passe na mão. Gabi! Bola fora. Rússia na frente. Gabi, nesse ataque, ela entra imaginando que o bloqueio está todo parado nela. Bate para o alto. Mas a levantadora não é tão alta assim. A Matchenko acaba pulando um pouco. Ela atacou lá para fora, para o fundo da quadra. Goncharova no saque. E para fora, roda o Brasil. Tudo igual, 12 a 12. Amanhã dentro do esporte espetacular, tem Brasil e Estados Unidos. Sacando a Denízia. Está bonito o ginásio aqui em Campinas. A gente sai. Lá de baixo. Último movimento de saque. A Denízia errou feio. Sacou no meio da rede. E ela que fez uma sequência de saque no outro set importante agora. Esse é o primeiro erro de saque, né? Está bem ainda, Denízia. Tem crédito. 13, Rússia. 12, Brasil. Quarto set. Chaplina. Fora. Seleções começam a forçar um pouco mais o saque. E começam a errar muito. É, eu acho que tem que forçar mesmo, né? Porque os dois times estão passando na mão e dificulta muito. Então, tem que forçar. Mesmo que erre um pouquinho, mas tem que forçar. Essa costuma ser uma boa passagem com a Monique no saque. Vamos ver. 13 a 13. Monique. Saque rasante. Matinho que faz o levantamento. Goncharova. Monique tentou a defesa, não conseguiu o ponto da Rússia. Faltou aquele pezinho que os nossos técnicos falam tanto pra gente. Pezinho direito pra frente, ó. Ela estava com o pé lateral. Isso faltou. Ela tinha que ter dado uma passada pro lado direito. A Monique jogaria essa bola pro alto. Chacovaia sacando pra Rússia. Em cima da Gabi. Dani. Fegaray pelo meio. Atrás da Liga dos Três. Ponto brasileiro. Fernanda Garay. Bem eficiente essa jogada da Fegaray com a Dani Lins. Essa jogada que se chama Pipe. Olha só. Espaço no bloqueio. Perfeito. Ela aproveitou o bloqueio e acaba se perdendo. Porque as ponteiras têm que ficar preocupadas com as jogadoras ponteiras da equipe adversária. Jogou pelo meio. Acaba dando espaço. Gabi no saque. Matienko levanta. Bola pra entrada de rede com o Cocheleva. Tá lá e cá o jogo. Tá jogo duro. 2x7 são o Brasil. 26x28. 26x24. 25x19. Sacando a levantadora Matienko. Camila Breit. Dani Lins. Fegaray. Gabi na cobertura. Dani se levanta. Faz o levantamento. Fegaray empurrou. Matienko levanta. Bola tá afastada da rede pra Cocheleva. Gabi. Dani. O Brasil ataca com a Gabi. Pipe pelo meio. Atrás da Liga dos Três. Passou. Ponto do Brasil. Invasão por cima da Zariasco. Perfeito. Ela toca na bola. A bola já passando pro lado brasileiro. Olha só. Ela pula. Ela toca. Ela acaba forçando. Jogando essa bola pra baixo. Porque elas são muito altas. Veja aí o lanstand. Bem marcada. Olha só. Ela salta antes. Acaba tocando no campo brasileiro. Perfeito. 15x Brasil. 15x Rússia. O vôlei tá bombando na manhã de sábado. Você ligado na Globo em todo o Brasil. Matienko levanta. Cocheleva tem contra-ataque. O Brasil pode fazer agora o 16º ponto. Com a Gabi alargada no meio da quadra. Cocheleva buscou. Matienko. Goncharova. Ponto da Rússia. E gritou de novo. Comemorando pra quadra brasileira. Ela está irritada com alguma jogadora brasileira. A Goncharova. Que parece que é Garay. E acha que agora ela vai tomar um cartão ali. Porque o juiz não viu. Vamos ouvir José Roberto Guimarães. A Dani Lins agora também. Acabou de brigar com ela. A Goncharova tem essa coisa da bola. Eu não tinha cantado uma vez pra Gabi pra cá. Mas ela sai a maioria das bolas lá entre... Tá no meio do bloqueio. A Dani não pode voar. Ela não tem o corredor. Muito linda. Lembra-se? Tem que ir um pouquinho mais pra dentro pra ela. Não tão perto da manhã de lá. Não, um pouquinho mais pra dentro. Não pra fora. Não deu. Vamos pro jogo. Vamos, galera. Vamos, galera. Um pontinho. Preocupação do Zé com o bloqueio. Pedindo pra fechar mais. Não deixar tanto aberto. É importante. Tentar sair diagonal na hora do ataque delas. Isso aí. Ele está pedindo pra que essa bola seja da defesa. Fechar um pouquinho mais. Olha como ela encara. Grita na cara. E ela tem cara de quietinha, né? Mas ela provoca muito, né? Isso aí. Essa nova geração das duas, né? Tanto da Rússia quanto das brasileiras. De repente vai virar um Brasil e Cuba aqui. Lembra disso? Vai virar uma nova rival. Lógico que lembra. Por acaso eu estava lá. Como esquecer, né, povo? Você ligado na Globo. Acompanhando a grande rivalidade Brasil e Rússia. Amanhã tem mais. Amanhã tem Brasil e Estados Unidos. Juiz chama a jogadora. Está aí a menina Gabi. Ele falou que se comemorasse ele não ia ter cartão. Vamos ver se vai ter isso mesmo. Está dando um último. Mais um último. Último ultimado não. Ele está no cartão. Cartão amarelo. Ele está perfeito, viu? Gostando muito do porto-riquenho, do Juan Ligueira. Tudo que ele falou vem acontecendo. Chamou a responsabilidade por ele. Já que os bandeirinhas são brasileiros. Bola duvidosa. Ele acaba assumindo a responsabilidade. Perfeito. Você viu ali a Goncharova. Você viu ali a Goncharova. Ponto da levantadora brasileira. Ponto da levantadora brasileira. Passa errado. da levantadora Matienko. O levantamento para a Chaplina na entrada do rede. Lindo ataque da Chaplina. Ponto da Rússia. Elas tem uma diagonal muito forte, né? As duas ponteiras são muito fortes nessa diagonal. O Brasil tem que reforçar essa diagonal e liberar a paralela para a defesa. Correr esse risco. Até porque o levantamento é sempre um pouco encurtado. A chance da paralela é pequena. É bem menor. Pegarai. A largada. Está em jogo. Não. Não volta. Ponto do Brasil. Apesar de todo o esforço da Chaplina. A gente vê que elas são lentas. São altas, lentas. Até para buscar essa bola. Uma largadinha. Jogou. Olha o tempo de reação delas. É bem mais lento do que as jogadoras brasileiras. Elas têm muita dificuldade na largada. Sempre tiveram. 17 e 17. Vale muito a sua torcida aqui na Globo. O Brasil vem em busca de mais uma vitória por 3 a 1. Ontem venceu a Polônia aqui em Campinas por 3 a 1. Pegarai. Matienko com o passe na mão. Chutou a bola no meio. Não volta. Não volta. Tchakovaia fazendo ponto para a Rússia. Rússia 18, Brasil 17. Sacando o Goncharova. Jogaço de vôlei para você. Nas quartas de final em Londres, o Brasil conseguiu uma vitória inesquecível por 3 a 2. A Goncharova estava lá. Está com essa derrota atravessada. Dani Lins, Gabi, bloqueio rússia. A Rússia faz 19 a 17. Temos o jogo. A Gabi está na ponta agora. Ela tem que explorar um pouquinho mais o ataque da levantadora. Vim para baixo mesmo, porque a levantadora não tem um bom alcance. E deixar a diagonal um pouquinho e tentar paralela, que eu acho que é um bom caminho. 19 a 17. Dani Lins botou para cima. Briga na rede. Gabi, Dani. O levantamento para a Munique. Ponto do Brasil. Ponto importante. E olha como o set muda completamente. A maior pontuadora do Brasil até o momento agora é a Munique com 6 pontos. Chaplina já pela Rússia com 5 pontos. E a menina, Gabi, ela não fez nenhum ponto ainda nesse quarto set. Comentários de Tande. Nossa convidada especial, a craque fofão. Rússia 19 e Brasil 18. Você ligado na Globo em todo o país. Mais um ponto da central, Chacovaya. E isso para a cabeça da levantadora é complicado, porque de repente uma jogadora que começou bem o primeiro set já não está bem no segundo. Então ela tem que ter essa sensibilidade para distribuir essas bolas. E agora a inversão na equipe da Rússia. O Charova mais uma vez fora do jogo. Malik. E Pankova enquadra. Está aí a Malik. Rússia 20 e Brasil 18. Gabi, Dani Lins, Fegaray com a largada em cima da Malik. Estranhíssima a bola da Malik. A torcida reclamou. O juiz entendeu que valeu o lance. Fegaray. Ponto do Brasil. As russas dizem que não pegou. A Cocheleva está dizendo que a bola não tocou nela. Tocou apenas na fita, no ponto superior. Olha que bola estranha da Malik. Para mim foi dois toques. A bola não foi um ataque. Foi uma largada. Quando é ataque você pode até bater com o pé. Defender com o pé. Mas aquilo foi realmente. E depois a bola tocou mesmo. Até comemoração do Zé Roberto Guimarães. Olhando ele para a Cocheleva depois. 20 a 19. É jogão de vôlei para você na Globo. Estamos no quarto sete. Muita rivalidade entre Brasil e Rússia. O levantamento para a Cocheleva. Noqueio brasileiro. Goncharova. Fê pegou. Camila Breit faz o levantamento. Para ela. Para a Fê Garay. Defesa de Goncharova. Matienko levanta. Cocheleva. Ponto russo. Rússia 21. Brasil 19. Passou na força. Uma grande recuperação também da Malova. A Libero que dá um show de bola também. E aí ela passou na força. Ficou cansada até. A comemoração dela. Mérito total da Libero. Rússia. 21 a 19. Rússia na frente. Dani Lins. Para a Gabi. Ponto da Rússia. Dois toques. Eu acho que a Dani tem que dar uma segurada um pouquinho na Gabi. Ela é uma boa jogadora. Mas não está num momento bom agora. E precisava utilizar uma outra jogadora nessa rede de duas. Você concorda com a marcação de dois toques, Fofão? Ah, essa não tem nem como ser brasileira não. Foi dois toques mesmo. Para o jogo, José Roberto Guimarães. Rússia 22. Brasil 19. Dois sets a um Brasil. Momento importantíssimo no jogo. Vamos lá. Pega o passe já. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora. Desistência, galera. Desistência. Vem aí Sheila e vem aí Fabiola. Inversão do 5-1 no Brasil. Bom momento, Fofão? Não, ótimo momento. Porque o Brasil está com um pouco de dificuldade nessa rede. Agora acho que vai ter um pouquinho mais de opção também para dar uma variada. E agora vamos ver, né? Usar a experiência da Sheila nessa rede para a gente conseguir virar e buscar o 20 agora. É hora, Tang. É hora, é importante. A Fabiola antes de entrar ali falou com o Zé Roberto, que além de o técnico, foi levantador. Então ajuda isso como ninguém. Ele e Bernardinho são levantadores e isso ajuda. Fabiola levanta para a saída de rede. Funciona o bloqueio. Porta fechada para a Giselle. A Rússia faz 23 a 19 e se aproxima da vitória no 4-7. Zé Roberto foi levantador olímpico. Jogou as Olimpíadas de Montreal em 76. E ele pega muito no pé do levantador. A gente sofre muito. Sabe bem, né? Chacovaya no saque. Fabiola faz o levantamento. Gabi na diagonal. Teve defesa da Goncharova. Essa é Cochileva atacando o ponto da Rússia. Set point 24 a 19. Tem jogo, hein? Essa rede o Brasil parou. Vai ser desfeita a inversão porque realmente não surtou efeito. Não surtiu efeito nem antes e nem agora. Quatro pontos seguidos. Parado e recuperando a Rússia. Recuperando contra-ataque e finalizando com bolas altas. É importante agora dar uma acalmada. Set point para a Rússia. 24 a 19. Vai pintando um quinto set aqui em Campinas. Chacovaya sacando mais uma vez. Dani faz o levantamento. Para Monique. Defesa de Goncharova. Tem levantamento. Para Cochileva. Bom bloqueio. Goncharova. Pula passa de graça para a quadra do Brasil. Ponto brasileiro. O juiz entendeu que houve um quarto toque. Ele alega que as duas tocaram na recuperação. Um, dois e agora. Três, quatro para ele. É. Rigoroso. Difícil marcar. Mas foi sim. As duas tocaram. Foi sim. Foi sim. 24 a 20. Set point para a Rússia. A Rússia tem que botar no chão para forçar um quinto set. Bola fora. Cochileva bateu para fora. 24 a 21. É ponto a ponto, hein? Para o jogo a seleção da Rússia. 24 a 21. Você ligado na Globo acompanhando o Grand Prix. Ontem o Brasil venceu a Polônia. Ontem os Estados Unidos ganharam da Rússia. E amanhã, dentro do esporte espetacular, você não pode perder. Jogaço. Vem aí. Brasil e Estados Unidos. E a gente está no mesmo placar daquela em 2004. Que ali eu acho que foi o divisor de águas para essa geração ser tão vitoriosa. Bicampeão olímpica. E ter a possibilidade agora. 24 a 21. Estava 24 a 19. E o Brasil perdeu aquela. Vamos ver se a gente consegue fazer exatamente ao contrário do que aconteceu naquela Olimpíada de 2004 em Atenas. A história do vôlei traz viradas incríveis, fantásticas. É muito difícil. 7 points para a Rússia. Matinho que faz o levantamento para Goncharova. Olha a chance do 22º ponto. Contra-ataque com o Munique. 24 a 22. É ponto a ponto. Será que vai dar? 3 pontos seguidos. Foi o que aconteceu lá também. 6 pontos e conseguindo virar. Por que não aqui? 24 a 22. 7 points Rússia. Ponto do 7. Gabino saque. Bola para a Kocheleva. Acabou. Termina o 4 a 7. Finalmente a Rússia vence por 25 a 22. Jogaço de vôlei que você acompanha na Globo. Jogo muito equilibrado. Kocheleva. 2 a 2. Uma das grandes revelações do vôlei brasileiro. O levantamento para Kocheleva. Agora vai ser Kocheleva ou então Goncharova. Não deve fugir muito disso. Apesar do Fofão ter chamado muito bem a atenção que a bola chutada no meio está funcionando. Agora são os jogadores que atacam pela entrada e pela saída. Mas a Kocheleva num momento melhor até do que a Goncharova. Chacovaia sacando para a Rússia. Camila Breit botou na mão da Dani Lins. Tem levantamento para a Fê Garay. E aqui é bola para a Fê Garay. Fernanda Garay. Está sendo a jogadora de inspiração ali da Dani. E graças a Deus ela está colocando a bola no chão. Isso dá uma tranquilidade muito boa para a levantadora. Ela fez 21 pontos até o momento no jogo, Tandi. E aí aproveitando que ela está na rede com a Matchenko ali, a levantadora. Joga para cima dela, que tem 1,88m. É melhor possibilidade do que as outras jogadoras que tem uma estatura bem elevada. Caí Fê Garay. 20 pontos ontem. 21 pontos hoje. Destaque do Brasil até o momento nesse Grand Prix. E a Kocheleva, que é quem está virando para a Rússia. 8 Brasil, 5 Rússia. Estamos no quinto set. Monique jogando no lugar da China mais uma vez. A renovada seleção brasileira. Iniciando mais um ciclo olímpico. Vem aí Rio 2016 e o Brasil vem em busca de um tricampeonato olímpico. Jusceli no saque. Erro na recepção! Beleza! Chaplina errou! Ponto do Brasil. 9 Brasil, 5 Rússia. A vantagem é muito boa. Chaplina erra na recepção. E é isso que tira a moral da seleção russa. É no saque. É fazer com que elas errem essa recepção. Jusceli sacando o balanceado mais uma vez. Matchenko com o passe na mão. Kocheleva na largada. Estava ruim demais para a Kocheleva. Ela vinha nitidamente para o largado, a fofão. E com a mão esquerda ainda, né? Pior ainda. A defesa não estava muito atenta nesse momento. Sexto ponto da Rússia. Vai Kocheleva sacando o Matchenko. Dinásio lotado. Está linda essa imagem. Campinas vivendo um fim de semana de muito vôlei. Monique pela saída atrás da linha dos três. Chaplina pegou. Matchenko faz o levantamento para Kocheleva. Ponto do Brasil. Dois toques. Ponto do Brasil. Que personalidade do porto-riquenho, hein? O Andri Vera marcar agora. Mas eu achei. Eu vou falar com a fofão. Que ela é melhor do que ninguém pode falar. Sobre a saída dessa bola. E aí, craque, fofão? Pelo jeito que a bola saiu da mão dela. Não tem como não marcar. Apesar da bola ter chegado na posição. Ela rodou muito. Dez Brasil. Seis Rússia. Matchenko faz o levantamento. Gol e Charova. Ponto russo. Quinto sete de um jogão. É sempre bom falar. O vôlei está bombando na manhã da Globo. Amanhã tem mais. Amanhã tem Brasil e Estados Unidos. A Gol e Charova chegou a 25 pontos no jogo. Saque para fora. Erra a Kocheleva. O Brasil vai se aproximando da vitória. Calma, calma. 11 Brasil, 7 Rússia. O Brasil tem 4 pontos de vantagem e está a 4 pontos da vitória. Sacando o Fegara. Quinto sete de jogo aqui em Campinas. Matchenko faz o levantamento. Caiu. Caiu. Ponto de Zariasco. Essas boas são as mais complicadas, né? Meio não muito encaixada e a defesa se perde um pouquinho. 11 a 8. O Brasil a 4 pontos da vitória. Vai jogando contra um timaço. Um time de camisa, de tradição. Tradicionalíssimo vôlei russo. Camila Bright. Dani Lins faz o levantamento. Fegarae pelo meio atrás da menos 3. Fegarae. 22º ponto dela no jogo. Nome da partida. Nome da partida. Chamou a responsabilidade. Está virando bola. Ela assumindo uma posição que tinham craques. Como Paula Pequeno, Jaqueline. Então, realmente, ela está assumindo a responsabilidade dessa nova geração. E ela vem para sacar a gêmea Michele. As gêmeas estão em quadra. Monique e Michele em quadra. Tem que ver pelo número. Elas são idênticas. Doze, Brasil. Oito para a Rússia. Vamos para o fim do jogo aqui na Globo. Michele tem um saque muito venenoso. Boa bola. Matienko faz o levantamento. Para Chaplina. Errou. Tentou tirar do triplo. Errou. Ponto do Brasil. Treze, Brasil. Oito para a Rússia. 507. Mérito total do saque. Olha onde a levantadora Matienko vem levantar. Veio aqui na ponta. Só tinha essa bola. Bola jogada para Chaplina. Chaplina e ela. Bola saindo do triplo. Tentando sair da frente do bloqueio. Acabou jogando para fora. Valeu mais uma vez a mexida do Zé Roberto. Colocando a Michele para sacar. Tempo russo. Treze, Brasil. Oito para a Rússia. Vou fazer o convite mais uma vez. Amanhã tem mais. Hoje é jogão. Amanhã também promete muito. Os Estados Unidos ganham da Rússia por 3 a 1. Amanhã tem Brasil e Estados Unidos dentro do esporte espetacular. O Brasil e o Zé Roberto já confessou que se confunde. Valendo. A mesma coisa. Todas as luzes aqui. O Brasil e a 2 pontos da vitória. O Brasil e a 2 pontos da vitória. O Brasil e a 2 pontos da vitória. Se estourar vai dar tempo lá. 13 Brasil, 8 Rússia. O Brasil e a 2 pontos da vitória. Ginásio lotado aqui em Campinas. Está bonito demais. Sobre as gêmeas, Luiz. O Zé Roberto já confessou que se confunde. Porque a Munique é casada, mas para jogar ela retira a aliança. Então ele disse que se confunde ainda. Sacando Michele. Matienko faz o levantamento para a sede de Redigol. Charova. Está em jogo. Beleza. Danilins. Olha a Munique. Atacou. Cobertura da Gabi. Danilins se posiciona de novo. Levanta. Fegaray largou no meio da quadra. Matienko para a saída de rede para a Goncharova. Empurrou. Ponto Brasil. Ponto Brasil. O Brasil é ponto do jogo. Bola fora. O Brasil teve muita calma nessa jogada. E aí finalizando. Ela que sumiu na partida. A Goncharova no quinto set. Era para ter assumido a responsabilidade. Não foi muito bem. Bola fora. Ponto do jogo. Michele sacando. É festa aqui em Campinas. O Brasil pode vencer a poderosa Rússia. Michele no saque. Matienko faz o levantamento. Bola para a entrada de rede. Para a Chapina. Acabou. Munique no bloqueio. Vibra José Roberto. 3x7 a 2x Brasil. Vitória. Brilhante da seleção brasileira em Campinas. Amanhã tem mais. Amanhã a gente se encontra em Brasil, Estados Unidos. Peraíse. Vamos lá. Vamos lá. Babete. Vamos lá. Onde está aqui. Vamos lá. chain